Oi galera, algo chato aconteceu Vocês viram na thumb, mas relaxa, o canal não vai acabar Mas, eu não queria ter que falar isso, mas eu vou ter que parar o canal Até, até eu resolver isso, isso que tá passando na minha vida Mas, mas não se preocupe não que as séries que eu faço do tipo de Sonic e a de Undertale Elas vão continuar normalmente, o que não vai continuar normalmente é os vídeos de Fortnite Funk Os vídeos de Pokémon, os episódios de Pokémon, os episódios de Mario World Também não vão continuar muito bem, então Tô precisando em acabar e é isso galera, falou